Olá, internautas, tenho para vocês aqui mais um pequeno tutorial do nosso curso sobre o programa de edição de vídeo PowerDirector versão 18 da CyberLink. Eu tenho dois vídeos falando sobre transições e esse é um terceiro que, digamos assim, é um pequeno complemento. Não chega a ser um tutorial, é uma dica só para fechar esse assunto transições, ok? Vamos ao tutorial. Então vamos começar com esse adendo, esse complemento sobre transições, mostrando um recurso muito interessante que pode ser útil em vários tipos de projetos, como eu disse. Eu coloquei quatro imagens aqui que poderiam ser clipes de vídeo ou imagens, tanto faz, mas só para facilitar a título de exemplo. Essas quatro imagens estão aqui separadas, vocês têm a divisa entre cada uma delas quando nós vamos aplicar as transições. Então, o primeiro caso seria, por exemplo, se vocês quisessem colocar a mesma transição em todas as divisões, em todas as passagens. Vocês têm que fazer o seguinte, vocês vão lá em transições e vão escolher qual transições vocês vão querer aplicar. Digamos que fosse esse rotate aqui, por exemplo. Então, vocês clicam nela para marcar, agora clicam com o botão direito e vem aqui em acrescentar ou adicionar a My Favorite, Minhas Favoritas. É preciso, é obrigatório fazer isso. Então, clicando aqui, eu tenho aqui a pasta Minhas Favoritas e a cópia da minha transição está aqui. Somente aqui, na pasta Mais Favorites ou Minhas Favoritas, é que vai funcionar o esquema. Vocês clicando nela, para marcar, aqui vocês têm esses três ícones aqui. Então, veja bem o que eu vou fazer. Eu venho aqui em transição, clico nessa setinha. Se eu clicar em Prefix Transition, vai colocar essa transição só no início do meu projeto. Cliquei, vejam. E o restante do projeto está sem transição. Muito bem, deixa eu desfazer. Se eu clicar em Post Fix Transition, essa transição só vai para o final do projeto. Só na última, está vendo? Vou reproduzir aqui no final, para não perdermos tempo. Encerrou o projeto com a transição. Desfazendo novamente, agora eu vou mostrar as outras duas opções. Cross e Overlap. Vocês lembram daquela outra alfa? Cross significa a transição cruzada, ou seja, metade do clipe anterior e metade do clipe posterior. E a Overlap, ela vai de um para o outro. Então, digamos que eu clique em Cross. Quando eu faço isso, o PowerDirector coloca essa transição em todas. Então, todas as minhas transições serão iguais. Todas serão esse Rotate. Vejam só. Legal, não é? Então, vamos desfazer. Agora, só para completar, eu vou mostrar o Overlap. O Overlap, ele vai colocar... Aliás, ele encusta bastante o tempo de exibição de cada frame. Então, vamos reproduzir com o Overlap. É uma sequência interessante em diversas situações. Encurta bastante o tempo de exibição de cada clip. Correto? Muito bem. Desfazendo de novo, vamos continuar. Eu esqueci de um detalhe. Quando vocês forem fazer isso, vocês colocam a transição no My Favorites e clicam nesse outro aqui, que é o que funciona com o My Favorites. Eu cliquei nesse, deu certo, mas o certo é clicar aqui. Vocês podem ver que é tudo igual, né? Tudo que eu fiz seria para essa primeira sessão aqui, e não essa daqui. Mas eu vou mostrar a diferença agora. O detalhe que eu quero avisar é o seguinte. Se vocês forem usar esse recurso que eu acabei de explicar, quando vocês forem fazer um outro tipo de transição, vocês têm que pegar aqui no My Favorites e deletar. E colocar que é a outra que vocês forem escolher. Por exemplo, vocês vão escolher o Broken Glass aqui, então vocês vão colocar lá em Favorites, fazendo rapidamente agora para não perder muito tempo. Entro aqui em Favorites, clico, né? Agora eu venho aqui no lugar certo, ponho o Cross, por exemplo, e aí eu tenho essa transição em todos os clips. Correto? Tá bom. Então, eu vou tirar agora das Favorites, e agora vou mostrar para vocês, vou deixar aqui em General, por exemplo. Vou mostrar para vocês a diferença. Você pode ver que aqui ficou desabilitado, porque não tem nenhuma transição em Favorites, certo? Então, agora aqui é o seguinte. Olha o que está escrito aqui. Aplicar efeito de transição randômica, ou seja, aleatória, em todos os vídeos. Quando vocês fazem isso, vocês não precisam escolher nenhuma delas aqui, não. Aliás, se vocês escolherem, ela vai colocar como primeira, mas depois não vai obedecer mais. Por quê? Porque aleatória significa, ela vai colocar qualquer transição ao bel prazer dela. Então, eu vou colocar aqui no Cross Transition, vocês vão ver que vão ser transições aleatórias. Vamos reproduzir. Opa, não voltou lá. Agora voltou. Colocou essa, escolheu essa outra, e agora essa outra. Então, foram transições aleatórias. Isso tanto vale para fazer aparecer aqui, vocês têm que clicar em qualquer uma delas aqui. Mas só para fazer aparecer o íconezinho aqui embaixo, tá? Então, tanto faz você colocar em Prefix, Postfix ou Cross, ele vai ser aleatório. Vocês perceberam que nesse caso, deixa eu até desfazer aqui, nesse caso aqui, não tem o Overlap, quando vocês, porque existem, agora apareceu, né? Apareceu porque aquela que eu escolhi tem Overlap. Porque quando vocês escolhem uma delas, a primeira que vai ser apresentada é ela. Por exemplo, eu escolhi o Fade, vou colocar em Cross. A primeira deverá ser o Fade. Não foi. Então, eu estava enganado. Não foi. Ele colocou como última. Não sei se ele não obedece a ordem, ou simplesmente diz que numa delas vai colocar. Sei lá. São muitos detalhes que a gente, às vezes, não consegue descobrir. Não é isso? Muito bem. Deixa eu desfazer. Agora eu vou mostrar, deixa eu clicar aqui, qualquer uma delas aqui, No Effect. No Effect é bom, porque não é nenhuma, né? Não é nenhuma das transições. Então, eu cliquei aqui e vou mostrar agora o que significa esse terceiro ícone. Ele, aqui, ele acrescenta a transição de Fade em todos os vídeos. Então, se você tem o projeto e quer fazer as passagens só com o Fade, você clica aqui. Você pode escolher Fade só na primeira, Fade só na última, ou Fade em todas em Cross, ou Fade em todas em Overlap. Vou colocar em Cross, que é o mais interessante. Vamos rodar. Ele está colocando o Fade em todas, está percebendo? Porque só o efeito Fade. Tá? Vou desfazer. Agora eu vou colocar a mesma situação em Overlap. Vai ser bem rápido agora. Se vocês quiserem que durem mais, vocês têm que aumentar o tempo de exibição de cada clique. Ok? Então, é isso aí. Muito bem. Continuem conectados aí na minha playlist de tutoriais, ou na playlist curso do PowerDirector 18, o meu canal aí no YouTube, que nós vamos colocar mais tutoriais ainda sobre o PowerDirector, esse programa de edição fantástico, que pouca gente conhece. Quando eu falo pouca gente, não que eu queira me referir a meia dúzia de pessoas, mas em relação aos outros famosos programas de edição, ele é menos conhecido. Mas é uma ferramenta poderosíssima. Isso não sou só eu que digo, mas vários internautas que escrevem para mim. grato então pela atenção, e até o nosso próximo tutorial sobre o curso do PowerDirector 18, a versão 18 da CyberLink. tchau, pessoal. Tchau, pessoal.